Boa tarde, pessoal do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegou sexta-feira, dia da nossa atividade diferenciada, nossa atividade divertida e hoje a Tia Sibeli vai trazer uma historinha, tá? Então, todo mundo prestando bastante atenção na historinha que a Tia Sibeli vai contar, que se chama a zebrinha preocupada, ok? Então, ó, orelhinha bem aberta, zip zip na boquinha e senta que lá vem a história. A zebrinha preocupada era uma vez uma zebrinha listrada que vivia muito preocupada em uma savana africana. Como todas as outras zebras que viviam por lá, essa zebrinha também tinha listras pretas e listras brancas que pareciam belo pijama. Se não fosse por um pequeno detalhe, a zebrinha não teria nenhum problema, suas listras eram deitadas. A zebrinha ficava muito chateada, por onde passava todo mundo comentava. Lá vai ela, a zebra de listras deitada. Ha, 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 ré, ré, ré. A zebrinha ficava tão triste que chorava. Até que um dia, a zebrinha, no meio de um passeio, conheceu uma girafa muito estranha. Com todas as outras girafas que viviam por lá, essa também. Era amarela com pintas marrom. Se não fosse um pequeno detalhe, a girafa não seria estranha. Suas pintas eram quadradas. Conversa vai, conversa vem. E a zebrinha disse para a amiga nova o que incomodava. São todas essas listras deitadas. Tremenda besteira, tremenda bobagem, respondeu a girafa. Eu gosto muito de ser quadriculada. Ora, bolas, quer saber de uma coisa? Cansei de andar estressada. É isso mesmo, grande amiga girafa. Em pé ou deitada, a oposição das listras não é que realmente interessa. Então, zebrinha, vamos acabar logo com essa história e vamos brincar depressa. É assim, a zebrinha nunca mais viveu preocupada. Espero que todo mundo tenha gostado da história, a historinha da zebrinha preocupada. Um super beijo da Tia Sibelio, ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal!